A presidência da Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou uma reunião nesta quarta-feira com os indicados de cargos de confiança da mesa diretora para o ano de 2022. O encontro ocorreu no plenarinho da Casa Legislativa e contou com a participação do presidente, vereador Valdir Oliveira, e da primeira vice-presidente, vereadora Lucie Duartes. Um dos objetivos foi a garantia de que todas as decisões adotadas pela gestão sejam coletivas com os membros indicados. Também foram tópicos da reunião a transparência e a seriedade no gasto dos recursos e no zelo do patrimônio público. A atividade marcou o primeiro mês da nova gestão à frente da Câmara de Vereadores. Que é tornar a Câmara de Vereadores mais humanizada, mais cidadã e dando respostas para a sociedade. Nós precisamos que, através do nosso trabalho, tudo aquilo que fizermos aqui possa ter um impacto na vida da sociedade. É isso que a sociedade espera de nós e que cada um que estava hoje nessa reunião tenha responsabilidade, saiba da importância do seu trabalho e da responsabilidade que temos em fazer um trabalho muito transparente, muito sério, dedicado e com essa responsabilidade. Então, eu acho que foi uma reunião muito produtiva. Apresentamos uma linha de trabalho. A gente pediu a todos os setores que tenham as iniciativas, que possamos dar agilidade para as coisas. E que dentro da legalidade, da transparência, buscar todas as alternativas para resolver, enfim, as questões importantes, para encaminhar. E também deixamos muito claro que hoje nós que estamos na gestão da Casa somos gestores do Parlamento num todo. Somos gestores dos 21 vereadores e somos gestores para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto